Esse é o terror da norte, zero um da putaria porra Os quebradeira no piquezinho, os quebradeira que tá lançando Essa é a nova, tá ritmada, é só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada Faspa, tiladinho, tiladinho, girou Os quebradeira no piquezinho, os quebradeira que tá lançando Essa é a nova, tá ritmada, é só tu bater a palmeia, virar de costa e arrebolada Faspa, tiladinho, girar de costa e arrebolada Tep, bola, tep, bola, tep, bola El Masha, baby, vai